O PMU de Oliveira Monteiro, que na oportunidade representa o excelentíssimo senhor governador do estado da Paraíba, doutor José Tagino Maranhão. O PMU de Oliveira Monteiro Com licença, excelência. Aspiranta é o oficial PM Tavares, comandante da troca. Apresenta a mesa pronta para a colinidade. Aspiranta é o oficial PM Tavares, comandante da troca. Gostaríamos também de registrar a presença do ilustríssimo superintendente do Senar na Paraíba, senhor Almeiro de Sá Ferreira. Em ato sequencial à nossa solenidade, teremos o canto do hino nacional brasileiro. Para tanto, convidamos a todos para, de forma uníssona, entoarmos o hino nacional brasileiro sobre os acordes da banda de música do 2º Batalhão de Polícia Militar. Lembrando, cuja letra é de autoria de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Valeu! Abertura 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 Deitada eternamente em esse esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras ao Brasil, florão da América Iluminada ao sol do novo mundo Do que a terra mais carida Teus visões lindos, cantos, tem mais flores Nossos votos, tem mais vida Nossa vida em que eu sei o mais amor Oh, pátria mágica, na casa de sal É assim que amor é certo, seja assim No lado, a luz, 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 a luz E liga ao perdedor nessa samba A luz, o futuro e glória ao passado Mas é que já desistia, já vá fora Terra, tudo, tudo, a voz, a luz A luz, a luz, a luz, a luz E a luz, a luz, a luz, a luz, a luz É assim que aершim lava Nos Registramos ainda a presença da excelentíssima senhora vereadora, perdão, vereador Ednaldo Maia. Em ato contínuo, leitura do boletim interno do 10º BD. Polícia Militar do Estado da Paraíba, 10º Batalhão de Polícia Militar, 1ª Sessão. Leitura interno número 0020, de 14 de maio de 2010. Para conhecimento desta corporação e devida excepção, publico o seguinte. Primeira parte, serviços diários, escala de serviço, os escalados com o reconhecimento. Segunda parte, instrução do ensino, da instrução sem alterações, do ensino sem alterações. Terceira parte, assuntos gerais e administrativos, alteração de ausiais sem alterações, alteração de praças, classificação. Tenente Coronel Comandante do 10º BPM, nos as atribuições conferidas em lei, resolve classificar os militares estaduais referenciados no 4º Pelotão da 3ª Sia do 10º BPM, com 7ª na cidade de Juazeirinho, o PD. Cabo Evandro Lima Silva, Cabo José Cunha Tantas Sobrinho, SB Cícero José Pereira de Araújo, seguem-se os demais.